Cacete, mano! Como é que ela faz a mídia? E não posso conseguir você devagar. Não posso conseguir fazer a mídia? Vamos lá. Ah, não vejo a hora de ter minha vilinha, ficar num canto sossegado, ir aos poucos, cuidando de todas essas aventuras, né, administrantes. Pô, morri quantas vezes na live hoje? Duas vezes? Duas ou três, se eu tô falando. Olha a cela, como é que faz pra pegar o cavalo? Como é que faz? Vamos lá. Vê, 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 vê. Pera aí, mano O cavalo não tá me obedecendo não, pô Você tem que alimentar ele Pera aí, galinha Preciso pegar um cavalo ali, velho O que o cavalo come? Mato, não é? Peguei o Tá calor aí, amigão Mamãe, mas esse cavalo aqui não... Tá porra! Moleque! Caralho! Que isso, cavalo? Tá porra! 4x4 é... Coloca armadura Moleque! E... Que isso, o cavalo é roubado, hein? Uia! O que que foi isso? Cara, achei um bicho de neve, mano. O que foi isso? Tchau. Os aventureiros do Minecraft Vão se aventurar em um mar de estresse Tchau. Tchau. Acho que chegou o momento Que a gente não queria Que chegasse Você vai ter que ficar Foi tantos momentos juntos Ele não respawna lá na frente não Uma mula tentando montar Num cavalo. Beleza. Tudo bem. Pega a cela Cavalão Passaram no rádio aqui Que já que eu não vou ficar com você Ainda vou ter que pegar minhas coisas de volta É mole? O cara não vai te deixar com nada Meu amigo Quero que você vai pro caralho Então também Não sabe nadar Mano Ué Aí você segue? Consegui o sol As vezes é pra lá que eu tenho que ir Ele não sabe me explicar Agora ele dá respawn na casa do capeta Que isso avôzinha Pelo amor de Deus Deixou o cavalo pros lobos Mano O cavalão vai se virar ali É selvagem mano Pô o cavalo deve estar Mano Que filho da puta O cara me tirou da minha casa Junto com meus irmãos Os cavalos Pra me jogar no meio da água Ok Isso aqui é sacanagem Esse bicho Tá revoltado com o respawn que ele teve ali Mano Tem nada pra ele A noite tá perigosa A noite tá perigosa Pessoal Cuidado Cheguei num lugar estranho aqui hein Aí Ó quem que tá esperando aqui já Logo de bom dia Bora lá no barco Bora Só pegar minha cama de novo Táculpa Táculpa Tchau 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 Obrigado. Esmeralda. Não sei pra que servem essas paradas, mano. Ferro. Pepita de ferro não precisa. Tá de boa. Eita! Carvão. Rango. Rango é sempre bom, hein? Espera aí que eu vou ter que dar uma respirada ali. Respira mais. Carne podre pode ficar. Cenoura venha. Esse aqui não. Ó, papel que eu precisava, mano. Um sopado suspeito. Eu vou dentro desse sopado suspeito, não vou mentir. Espeяниjo. O que acontece com esse ensopado suspeito aqui? Vou ter que deixar um ensopado suspeito. Tem um sopado. Caralho, pra quem precisava de papel Tô cheio agora E tem um mapa do tesouro enterrado Vou pegar esse mapa do tesouro aqui No lugar dessas madeiras Caralho Acho que acabou Acho que acabou Não tenho certeza Vê o mapa Não tenho certeza É pra trás Vamos ver se é Não tenho certeza Tô tentando ver aqui de qual é, mano Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá. Achei uma vila ainda, velho. Tá, o mapa tá ficando colorido, igual vocês falaram. É pra cá? Mano, tem chance desse... Tem chance... Tem chance de ser no meio da terra ou só pode ser na água? Ah... Marquei o ponto de respawn, porque vai que dá uma merda, federal. Na terra mesmo. Opa! Ah... 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 O inventário cheio é foda, hein, véi Lamentável, lamentável Caraca, que gigantaço ali Pô, mano, eu vou morar numa vila dessas aqui em vez de construir minha casa Olha só, tem tudo Os caras já tem tudo Defumador, tem tudo E aí E aí E aí E aí E aí Tá por aqui, né Pode adquirir Meio E aí E aí E aí E aí E aí E aí É, mano, eu tô achando que já vou fazer esse baú de uma vez, viu, véi Ninguém merece Largado, desempregado Sem saber onde morro Que isso? Tá, nosso tesouro é bem Bem, bem Bem aqui Trulô, 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 era fake Tira a água Tira a água Mano, que situação, hein, velho Mano, que situação, hein, véi Eu não vi Pra cima Eu não vi Loga essa cama fora, aí, véi É o jeito Vocês viram já ele É na areia mesmo Tira a água Ué, véi Ué, véi É só cravar pra baixo É só cravar pra baixo Mas vocês não falaram que tava só na altura da areia? É muito no meio Vai no meio Vai no meio do X Que não tem erro Mano, eu vou chegar aqui, ó Pro meio do X, ó Fica vendo Aqui é o meio do X, mano Caralho, achei Caralho, achei Diamante Dinamite Muitos ferros Muitos peixes Túnica de couro Túnica de couro Dois ourinhos Dois salmões E um coração do mar Fica Boơi Boa Felipe Fica 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 O foda de morar em vila que vocês falaram uma vez que tem chance dos caras entrar na casa e começar a roubar, né? Cadê o negócio de fazer baú, gente? Tchau!